Bom, boa noite ao pessoal que está entrando já aqui, professora Tamires, professora Iara, professor Olavo Dias Júnior, professora Maria Luísa Miranda, que vai ser nossa grande debatedora dessa noite, professora Sarita, do Centro-Oeste, obrigada, professora Michele, Oliveira da Ezefego, Goiás, Thaís, também da Ezefego, Giovana do Lapeje, muita gente bacana aqui entrando em diferentes lugares do Brasil, para nós é uma honra ter vocês com a gente e muito obrigada pelo prestígio que vocês têm dado às nossas lives do Lapeje e é sempre muito bom ter vocês com a gente. E já entramos aqui com a nossa convidada, debatedora de hoje, professora Maria Luísa Miranda, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Está tudo bem e tende a melhorar agora, né, que nós vamos começar a nossa live incrível com um tema que nos é muito apaixonante. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser uma delícia, tenho certeza. Opa, com certeza. Bom, pessoal, muitos de vocês já me conhecem, né, mas nós sempre começamos as lives nos apresentando. Então, eu sou a professora Eliana de Toledo, coordenadora da FEJ, da FCA Unicamp, também leciono na pós-graduação da FEF Unicamp. E hoje estamos aqui para lidar com um tema que é muito importante e foi muito relevante na minha vida e na minha carreira acadêmica, que é a tese do meu doutoramento sobre a ginástica de academia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. Mas antes de começarmos a live e da professora Miranda se apresentar, eu queria também fazer aqui uma singela e breve homenagem à professora Deise Barros, que faleceu neste final de semana, um ícone da nossa ginástica brasileira, tanto para a ginástica rítmica quanto para a ginástica para todos. Professora Deise, leve aqui nossas energias mais positivas e nossa gratidão por tudo que a senhora fez pela ginástica brasileira, dedicando-se 70 anos praticamente da sua vida à ginástica. Então, muita gratidão. Bom, e lembrar também a todos que nos acompanham, que os objetivos que nós temos com essas lives são vários, mas dentre eles, democratizar o conhecimento da produção científica, num papo reto, num papo muito descontraído, assim como também oportunizar que todos os graduandos e pós-graduandos do LAPEG possam se apresentar, possam amadurecer, possam aprender a apresentar suas pesquisas, porque essa é uma prerrogativa também do nosso laboratório, que é o trabalho com o professor Paulo Freire, nosso grande educador, que dentre outras premissas maravilhosas, possui aquela de dar autonomia aos sujeitos. Então, é isso que nós fazemos aqui no nosso laboratório. Então, obrigada por todos que estão entrando gradativamente, professora Glícia Belema, também um grande nome da nossa ginástica, professora Michele Cabinato, docente da USP, coordenadora do GIMNUSP, professora Clara, muitas pessoas aqui, professora Paula Silva, também da UFIS, coordenadora do LAPEGEM, obrigada. Então, professora Miranda, se apresente e sinta-se em casa. Boa noite a todos, eu sou Maria Luísa Miranda, há muito tempo milito na educação física, porque me graduei, fiz mestrado, depois doutorado na psicologia, mas sempre trabalhei na área da educação física e hoje eu coordeno, e sou docente, do programa de pós-graduação em estrito de senso e educação física da Universidade de São Judas. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Vi Miranda, pelo aceito o convite. Então, indo direto ao tema do meu doutorado, ele foi defendido em 2010 e o tema foi a legitimação da ginástica de academia na década de 1980, com o referencial teórico do professor Michel Foucault e também tendo como ponte documental os 122 exemplares da revista Veja da década de 80 e também entrevistei 10 pessoas que trabalharam e atuaram nesse momento histórico no estado de São Paulo, mas precisamente na cidade de São Paulo. E uma das minhas entrevistadas é minha professora aqui, Miranda, minha grande mestra e amiga, que muito viveu essa época, tem, lecionou sobre ginástica de academia e, portanto, vai ter muito a colaborar conosco hoje nessa live. Então, a senhora Miranda quer fazer alguma consideração? É, eu realmente vivi nessa época, né? Eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer, por ter vivenciado todos esses movimentos ao longo do tempo, né? Tive também uma academia, né? Conseguimos ficar muitos anos trabalhando, um trabalho bastante interessante com pessoas que depois, quando nós resolvemos fechar a academia, depois tiveram bastante dificuldade para se acomodar em outro lugar, porque estavam gostando muito do que fazíamos, né? Então, foi uma época bastante interessante e eu acho que foi justamente por conta disso que você me colocou como participante da sua tese, não é? Com certeza, né? Então, eu acho que esse processo é muito bonito da história oral, eu não gosto muito desse método, que foi o método que eu usei ali da precisa documental, como eu falei, mas eu acho que vale a pena a gente trazer todas essas vozes, né? Deste passado tão recente e que ainda ecoa de maneira muito presente, né? Então, acho que esse é o nosso foco também hoje, de terminar essa live trazendo debates com alguns cenários e práticas da atualidade da ginástica de academia também. E é interessante, né? Começo aqui dizendo uma grande curiosidade, as pessoas me perguntam, poxa professora, mas a senhora sempre atuou com a ginástica rígica, depois com a GPT, e por que esse encantamento no doutorado pela ginástica de academia, né? Então, é muito interessante a gente perceber o tanto quanto essa ginástica foi legitimada, de estar ainda, e eu percebi isso claramente quando eu começava a dizer para as pessoas que eu ensinava a ginástica na época, a ginástica geral, né? E as pessoas achavam que era uma ginástica de academia, e eu falava, não, não, não é nada disso, não é uma ginástica de academia, né? E isso era tão recorrente que eu quis investigar, eu falei, por que será que isso está tão legitimado, né? Quer dizer, uma nova prática de ginástica que não é de competição, ela é automaticamente deslocada para esse cenário grandioso da ginástica de academia, como se fosse uma nova moda, uma nova tendência da ginástica de academia, né? Então, a minha inquietação se deu justamente por essa paixão pela ginástica geral, na época, a ginástica é para todos, né? Então, bom, dúvida clássica, né, professora Melissa? Com certeza, e ela paira até hoje, né? Para muitos leigos que nós falamos da ginástica para todos, muitos não entendem ainda que ela não é uma ginástica de academia, e é bem interessante esse movimento, né? Ou elas entendem que é de competição, ou que ela é de academia, de condicionamento físico, o que é compreensível se nós entendemos esse movimento histórico, né? Então, isso ficou muito claro para mim, especialmente a partir do método que eu usei e do referencial teórico também que eu usei. Bom, então vamos começar, né, professora Miranda? Vamos lá. Bom, primeiro dizer que a primeira questão que me chamou a atenção no estudo do doutorado, desculpa, foi justamente esse cenário que o Brasil estava naquele momento, né? Um movimento de pós-ditadura militar, um movimento também de crescimento de várias modalidades esportivas no Brasil, né? Uma grande força daquele movimento do esportivismo, que foi iniciado no final de 60, década de 70, com o professor Lisztelot, né? Com o método esportivo generalizado no Brasil, especialmente. Então, a gente vinha de um movimento já de valorização dos esportes, né? E da atividade física. E um outro cenário, sem dúvida nenhuma, que sempre acomete o Brasil, nós sabemos bem disso, é o que se passa no futebol, né? Um dos esportes mais aí ovacionados, mais estudados e mais também curtido pelos brasileiros. Então, o Brasil, ao ganhar a Copa de 70, acaba por também divulgar amplamente o trabalho do professor Cooper, né? Com o seu método Cooper, que era um método aeróbico, de aerobismo. Então, esse grande autor, o Cooper, vai influenciar também a ginástica, né? A ginástica de academia. Então, esse movimento é bem interessante, estudar o cenário no qual o Brasil estava, que se pôsse e se estabeleceu como um terreno muito fértil para que essas influências internacionais pudessem se estabelecer no Brasil, mas especialmente que novas práticas começassem a se legitimar, né? Então, eu acho que a Miranda viveu isso muito bem também, né, Miranda? E pode falar um pouco mais. É, na realidade, eu, assim que me formei, comecei a trabalhar numa, acho que praticamente na primeira academia, que depois foi fazendo rede aqui em São Paulo, que foi a Academia da Alacherma, né? E ali foi uma experiência muito importante para mim, mas, ao mesmo tempo, assim, realmente me desafiou num ambiente que não era muito meu, né? Porque eram academias para alta sociedade, sociedade mais abastada, e num momento em que não havia ainda a questão do profissional de educação física, né, como profissão. Então, quem dava aula nessa academia eram as melhores praticantes, né? Perfeito. Aí eu entrei como professora de educação física, e aquilo ali realmente foi uma coisa que me incomodou, me chocou, e eu fiquei pouco tempo lá, fiquei um ano trabalhando, porque não era uma adaptação, uma coisa que eu falava que eu vou ficar aqui para o resto da minha vida, né? Uma experiência muito interessante, né? Muito interessante, e uma proposta que a aula trazia, que era muito diferente dessa ginástica, digamos assim, mais maçante, repetitiva, né? Porque tinham tipos de aulas diferentes que iam sendo alternados conforme os dias da semana, então, sempre muito rítmico, sempre muito, né, diferente mesmo. Coziam muito e tudo mais. Foi bem bacana. E é interessante também, nesse cenário, a gente já conversou bastante sobre isso já, que nos estudos a gente percebe claramente também essa revolução feminina nesse período histórico, nessa década, né? No Brasil, inclusive. E um desses movimentos foi a criação de um programa específico para as mulheres na Rede Globo, que até hoje é a emissora mais assistida no nosso país, né? E eu lembro claramente que eu era pequena e fazia as aulas da Alas Sherman no programa TV Mulher, né? O pessoal que é da minha idade aqui deve lembrar, né? Então, a gente acompanhava a famosa Alas Sherman dando aulas de ginástica pela televisão a partir do programa TV Mulher, né? Então, isso também foi algo muito interessante e coincidiu com esse cenário brasileiro dessa revolução feminina, né? Então, meus estudos mostram muito bem isso. A revista Veja recorrentemente trazia esse tema da revolução feminina também, a partir do Almanac abriu, a partir de outros cursos, né? Para as mulheres ficarem mais antenadas, né? Com o ambiente político, econômico. Então, a gente percebe claramente esse eco, né? Da revolução feminina de 70, na verdade, mas que em 80 se torna realmente muito forte no Brasil. Então, a Alas Sherman tinha todo esse nome, né? Então, tinha todo um glamour, né? Mesmo antes de ir para a TV, ela tinha uma influência muito grande na sociedade, por conta, digamos, do nível de pessoas que ela girava, né? Então, era uma coisa muito glamourosa e ela tinha uma presença bastante forte que as pessoas realmente acreditavam nas coisas que elas estavam colocando e daí, quando foi para a televisão, simplesmente só ampliou, né? Comparou, né? Comparou, né? Queria dizer para você que tem vários docentes aqui da São Judas que estão assistindo sua live. Ah, que eu já lecionei na São Judas, né? É. Universidade do coração, sempre. Oito anos da minha cidade. Você é a professora Cátia, a professora Bruna, né? Alunos, inclusive, desses professores. Alunos da Iris, lembra da Iris? Lógico que ela é produzida. Legal. E também temos aqui alunos da professora Sarita, da Universidade Federal do Mato Grosso. Obrigada, viu, Sarita, pelo prestígio. E parabéns aos alunos aqui presentes também. Ah lá, Iarinha. Bom, então, acho que esse foi o primeiro levantamento que o estudo mostrou desse cenário, né? Desse cenário importante que o Brasil estava vivendo e que, portanto, de algum modo, trouxe essa força, né? Colaborou para essa força da ginástica. E algo também que ficou muito evidente, como a Miranda bem colocou, né? Sabiamente colocou, foi o quanto isso se mostrava como algo muito de prestígio, né? Então, fazer a ginástica de academia era um grande prestígio. Assim como também, em algumas épocas, fumar era muito chique, né? Ou usar determinadas roupas era muito chique, ou determinadas marcas de cosméticos, né? Então, era interessante mesmo, porque a ginástica ainda era para poucos, né? Porque havia poucas academias, o que é muito diferente do cenário atual. Porque nós temos muitas academias, praticamente em todo o bairro tem uma pequena academia ali, pequena, o professor Luiz, a São Judas. Nós temos muitas academias hoje no Brasil, né? Não só no Brasil, mas o Brasil é um fenômeno mundial, né? Em número de academias. Então, a gente sabe que isso realmente vem acometendo o nosso país num movimento ainda crescente, né? Especialmente pelo slogan da saúde, que é um tema que tanto a Miranda e estudam bastante, como a professora Marília Velarde também estudou bastante, né? Esse slogan da saúde, ele realmente trouxe mais força ainda para essa ginástica ser renovada, né? De academia também. Então, esse era o cenário brasileiro. É interessante que uma das minhas entrevistadas, a professora famosa Cida Conte, né? Ela comentou isso na entrevista. Foi a única que falou isso. Ela falou, olha, o Brasil vivia um momento pós-ditadura que nós precisávamos de coisas alegres, libertárias, né? De atividades de entretenimento, de cultura, de lazer, que envolveram... mais leve, né? E ela comentou isso muito, que as vezes ela falou, olha, eu acho que a ginástica de academia veio com aquela alegria, aquela música gostosa, aqueles saltitamentos todos, né? E as pessoas ficavam muito envolvidas e queriam se envolver, né? Justamente por esse desejo, talvez ainda subliminar, de uma liberdade de movimento, de expressão, enfim. Então, acho que isso foi bem interessante e apareceu também nas narrativas dos meus entrevistados. Foi muito interessante. Não, e é... Diga, né? É bacana porque, você vê, a Cida Conte, ela começou praticamente com a gente lá na minha pequena academia de Moema ali, né? Então, ela foi uma pessoa que, anos depois, a gente vê do quanto ela se desenvolveu na área, o quanto ela tem uma presença forte, quantas coisas diferentes ela trouxe, mas ela começou ali com a gente, né? Naquele trabalho... Como sou aprendiz, né? Na sua academia. Olha que bacana. Não, ela veio por conta dela, né? Na realidade. Mas ela foi, o início do trabalho dela foi ali. Olha, só pra te dizer, o Luizinho tá dizendo que ele é do Celafis, ele já foi... É verdade, Luiz. Mas é porque a gente tá recordando a história, e a história, a gente vai na época, né? Tem várias... Inclusive a nossa história, né? Inclusive... E até é importante ter, né, Miranda, e ressaltar também o papel institucional do Celafisques nesse momento histórico, né? Na década de 80 e 90, até hoje, o Celafisques tem um papel muito importante em todos esses indicadores de saúde, nas pesquisas, né? Sobre o tema da saúde. Então, realmente, também, e essa instituição também teve um papel muito importante pra legitimar a ginástica de academia, assim como algumas universidades americanas também tiveram, com os seus estudos, que reverberaram, inclusive, para normativas da própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, que começa também a levantar essa bandeira da ginástica de academia, entendendo-a como uma atividade de promoção de saúde, mais, talvez, acessível a muitas pessoas, diferentemente do esporte, e que também trazia uma possibilidade de um condicionamento físico com menor índice de lesão, né? E possível para todos em diferentes ambientes, né? Então, o Sistema S oferecia muito também esse tipo de ginástica, né? O SESC, o SESI, a gente também teve a participação de alguns projetos públicos em alguns municípios, de São Paulo, foi um deles, e esse foi um dado que o professor, também, Geraldo Massucato, salientou ao ser entrevistado, ele falou, olha, eu lembro claramente quando nós lançamos na APF um projeto chamado Um Ginásio em Cada Prédio, que foi justamente uma ação pública, né? Do governo municipal, de estabelecer que nos prédios de São Paulo, nós tivéssemos uma academia, uma sala de ginástica. Então, olha que descoberta incrível, e a gente achando que isso é super contemporâneo, e, na verdade, adveio, né, dessa década de 80, e de uma prerrogativa de um projeto público do município em parceria com o professor Geraldo Massucato, que atuava, na época, muito na USP. Então, olha como tudo se liga, né? Então, está muito ligado. É, na realidade, eu acho que havia, né, assim, cada época tem as pessoas que são líderes de vários movimentos, né? Então, eu acho que você conseguiu pegar na sua tese algumas pessoas, né, que já lideraram movimentos bastante importantes na cidade, né? O professor Geraldo Massucato, o próprio Mauro Giseline, né? Mas, o bacana é que eu acho que esse tema de hoje provocou alguma coisa nas pessoas, porque também tem, por exemplo, professora que foi da minha academia que está aqui dentro, a Leny. Ai, que legal! Assistindo a gente, bem legal. Obrigada, Leny, pelo prestígio, viu? Você também faz parte dessa história. Com certeza. a Laurita está aí, a nossa diretora lá de pesquisa e pós-graduação também está assistindo. Um prazer, viu? Uma honra, obrigada. Muito obrigada. Olha, ela se emocionou, né, Miranda? É uma querida mesmo, mas é para se emocionar. Esse grupo que eu também trabalhei na São José sempre vai ser muito especial na minha vida e fico muito feliz porque são professores realmente fantásticos, né? muito, muito queridos, mas extremamente competentes e que também me ajudaram muito no meu crescimento profissional, inclusive na constituição dessa tese, né? Com tantos cafés, almoços e conversas, né? Na sala dos professores, a gente vai aprendendo muito. Então, você e Laurita foram professoras da Iris, por exemplo, né? Que também está aí assistindo. E hoje é docente, né? Do curso. Hoje é docente, hoje é docente. Mária, legal. Muito, muito, muito bom. Bom, uma outra questão, né? Que a gente, que eu queria salientar, até coloquei meu esquema aqui para não esquecer de nada ou pelo menos quase tudo lembrar, mas foi uma perspectiva também que a tese trouxe, que o estudo trouxe, foi justamente de pensar como que as organizações, como o mercado, se preparou e também, de algum modo, legitimou essa prática, né? Então, realmente, a gente foi entendendo, eu fui entendendo e fui podendo compartilhar isso com as pessoas, né? Como que várias iniciativas começam a legitimar esse movimento, e eu já falei desse movimento universitário, do Sistema S, até a professora colocou aqui a ginástica voluntária, também que teve um papel muito importante, né? Que foi uma prática de ginástica de condicionamento físico do SESC, que nós vamos ter uma live só para ela, inclusive, viu? Aguardem! Então, uma das questões importantes que a gente levantou foram os produtos para boa forma. Então, esse termo boa forma, ele se institui nessa década, e não obstante que a revista Boa Forma também é lançada nessa década, né? E a capa desta revista é a atriz Bete Faria, desse primeiro exemplar, porque a Bete Faria, na época, fazia a novela Tieta, que teve uma grande repercussão, inclusive, internacional, e a Bete Faria era uma mulher adulta que volta, né? Para a sua cidade interior, um destino, e ela volta num novo modelo de beleza. E isso também apareceu no meu estudo, como diferentes modelos de beleza, estavam sendo vislumbrados a partir de uma produção desse corpo, entre aspas, mais malhado, um corpo mais trabalhado, um pouco mais definido muscularmente. Então, isso é muito interessante, porque na Veja, a gente vê, por exemplo, princesas, ficando mais magras e mais definidas, a gente vê grandes atrizes de cinema, de Hollywood, com esse mesmo perfil, de biotipo, e também as novelas brasileiras, também vão trazer esse biotipo, e inclusive a Miss Brasil, considerada a Miss Brasil da década de 80, há uma matéria gigantesca na revista Veja sobre ela, e a principal foto dela é numa sala de musculação. Então, é muito interessante como ela vai dizendo dessa produção do corpo e dessa beleza, desse novo padrão de beleza da Miss Brasil, da década de 80, que foi, entre aspas, construída justamente nesse ambiente, vamos dizer, da academia, que antes era um ambiente muito masculinizado, era um ambiente muito mais próprio para os homens, e na década de 80, as mulheres começam a se apropriar não só das aulas de ginástica com música, mas também das salas de musculação, né, Miranda? Não, com certeza, né, e até lembrando da época da Ala Sherman, né, que ainda é iniciozinho de 80, final da década de 70, para as mulheres, era usado para isso, mas era algo bastante limitado ainda, né, essa parte da musculação. Né, Melissa? Bom, gente, eu estava justamente comentando, né, com a Miranda sobre essa perspectiva do trabalho, de trazer essas ginásticas todas sendo feitas em diferentes contextos, né, de prática, não sei até quando deu para ouvir, então vou retomar rapidamente, e o quanto isso foi fortalecendo essa prática, não só na academia, mas fora dela, inclusive sendo legitimada por outras personalidades, né, mundiais e nacionais, e quando esse slogan da Boa Forma realmente se estabelece no Brasil no final de 80, com a revista Boa Forma, inclusive, e também com essas atrizes todas, né, e também não só atrizes, mas como eu já falei, também princesas, a Miss Brasil, várias celebridades, né, endossando o quanto o belo corpo produzido, foi obtido por meio da ginástica de academia, da ginástica com música, mas também pela musculação. É, não, e eu estava comentando que a questão das salas de musculação que as mulheres frequentavam demoraram para aparecer, né, mesmo lá na Alacherma tinha alguns aparelhos, inclusive uns que hoje não se usa mais, mas assim, era um dia na semana que tinha a sequência de musculação e, né, a gente sabe hoje que não adianta você treinar uma vez por semana, né, claro que combinado com outras coisas até tudo bem, mas não era algo que de fato era comum, né, depois que isso foi aumentando e as mulheres começaram a frequentar mesmo a parte de musculação das academias, mas o medo de ficar musculosa, né, como se isso fosse fácil ficar musculoso, né, era um temor para as mulheres, imagina, eu não quero ficar musculosa, hoje as pessoas querem ficar musculosas, né. E é interessante ver como esse padrão de beleza, né, ele vai mudando e vai sendo construído na ginástica de academia, né. E... voltou? Voltou agora. Tá. É, pra mim também você ficou travada, mas voltou agora também pra mim ficou melhor. Mas é isso mesmo, né, Miranda? No final da década de 80, a gente vê isso com muita clareza, né, que realmente as mulheres adentram as salas de musculação, né, e isso já é o próximo tópico aqui também da live, que isso ocorre justamente e com grande, vamos dizer, força, devido às grandes academias, academias de grande porte, que também surgem nessa época com salas gigantescas de musculação e com, entre aspas, professores preparados também para receberem as mulheres. mulheres essas que viam esses modelos de beleza e essa produção do corpo pela revista Veja, pela Rede Globo, né, pelas novelas, pelos filmes de Hollywood, em tantos anos, você percebe claramente como todo esse processo midiático influenciou e de algum modo de ter um corpo parecido com o delas, né, ou seja, um corpo trabalhado, música, na ginástica aeróbica, né, que foi um grande boom desse momento, seja também com a ginástica na musculação, né, então, isso aparece tanto, inclusive nos depoimentos, isso aparece bastante de alguns professores, né? É, não, e com certeza esse tipo de idade do corpo perfeito faz as pessoas se envolverem mais, né, é, o estudo travou o nosso a companhia atlética, né, que foi a primeira grande academia, né, de mais de um milhão de investimentos em reais, quer dizer, na época, né, com o dinheiro do momento, né, que não eram os reais ainda, mas é interessante a gente perceber o quanto isso foi também uma fonte de renda, né, isso também virou uma fonte de lucro, inclusive o título da matéria da revista Veja se chama Os Lucros do Suor, né, ou seja, como que as academias que fazem as pessoas suarem tanto, viram grandes investimentos a terem uma grande dinástica, como de musculação e outras práticas correlatas, então, realmente as academias ganham um grande pote, como a gente fala, e na década de 90, elas ganham as suas filiais, então a gente vê esse movimento também que se inicia, porque nós não tínhamos uma rede de franquias de academias, né, isso se deu na década de 90, mas se iniciou na década de 80, quando se percebeu que isso era um grande negócio, né, e acho que você também então, na década de já começou esse grande movimento, né, eu acho que a primeira que começou a ter filiais foi de fato a Ala Sherma, né, que ela tinha, começou com uma, depois abriu outra, depois abriu outra, e a Ala Cidade, depois, essas grandes academias na década de 80, final, mais da década de 80, realmente começaram a se expandir, né. é interessante perceber, porque, como eu estava comentando, esse movimento que a gente vê desse crescente das ginásticas de academia, ele se dá não mais numa elite, né, como você bem colocou, como era elitizada essa prática, né, na Ala Sherma, mas começa a se massificar, então pessoas, por exemplo, de classe média, já começavam a acessar as ginásticas de academia, né, e depois a gente vê mais pra frente, isso, né, a partir do século 21, as academias pequenas e as academias também nos prédios também crescendo bastante. Professora Graciele Massoli, outra grande professora, colega nossa também da São Judas, professora Marília Belar, aqui presente, com certeza, Graciele, nós comentamos bem no comecinho da live o papel da TV Mulher com a Ala Sherma, né, que a gente ficava lá copiando os movimentos dela, né, então olha que interessante. E foi isso também que acabou ecoando nos cursos de formação em educação física, então muitas, muitos cursos de educação física, né, o Mauro Guizellini falou bastante isso pra mim, como os cursos, inclusive o da USP, né, no qual ele lecionava na época, também foi influenciado, porque o Mauro Guizellini foi um grande divulgador da ginástica aeróbica, né, no site, aliás, ele tem um site que vale a pena vocês verem, tem várias dele lecionando a matroginástica, né, no poder público, mas uma foto em especial que me deu muita atenção é uma foto de um palanque, né, na USP, dando ginástica aeróbica ao ar livre para todos os alunos da universidade, nessa forma de divulgar a ginástica aeróbica, eu lembro também que nós íamos pra praia, o pessoal aqui que é da Baixada, né, o que gosta de ir pra praia, Santos, Guarujá, Ubatuba, montavam também aqueles estandes gigantescos, que era o projeto verão, né, e em janeiro a nossa ginástica aeróbica ao ar livre, né, então olha a força desse movimento, né, Miranda? Com certeza, depois tinham os festivais, as competições de dupla de aeróbica, grupo de aeróbica, né, eu lembro disso também que foi uma coisa bastante forte na década de 80 quando surgiram essas grandes academias e surgiu esse movimento de competição também de aeróbica, né, que é o foco inclusive da nossa próxima live, né, a live da semana que vem é com a professora Alessandra Minciotti que atualmente faz doutorado comigo e ela estuda justamente essa transição da ginástica aeróbica de condicionamento para a ginástica aeróbica desportivizada, né, a chamada hoje ginástica aeróbica esportiva, então é bem interessante como a gente tem esse grande papel desses festivais e desses projetos de verão, projetos de colônia de férias também que tinham a ginástica aeróbica de condicionamento físico, né, a professora Kiz aqui comentando também que fazia apresentações de UGR, né, a ginástica era uma grande moda, né, também tinha ginástica aeróbica, que é bem interessante a gente analisar. Não, o professor Olavo, o professor Olavo competiu de dupla com a professora Kiz, o professor Olavo competiu dupla de ginástica aeróbica com a outra professora da academia que você viu? Oi? Um pouquinho, eu... Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Você ouviu o que eu falei do Olavo com dupla de aeróbica? Ouvi, eu ouvi da dupla do Olavo, o professor Olavo aqui presente também, né, que foi o professor Alexandre também, vários professores que nós temos hoje passaram, o professor Caio também do FG, né, que também trabalhou conosco na PFISA, muitas pessoas que gostavam, né, desse movimento da ginástica aeróbica acabaram seguindo a carreira desportiva e competiram, porque esses campeonatos também se tornaram muito, muito veiculares. Eu lembro que em São Paulo, e nós também colocamos isso na tese, havia a Copa Bliss de ginástica aeróbica, né? E aí eu já vou fazer o link para esse último top, penúltimo tópico da live, que é o que o estudo meu mostrou também, o quanto muitos produtos ajudaram a impulsionar essa ginástica aeróbica, né, ou essa ginástica de academia. Então, tênis, né, como da marca Pony, que era o desejo de consumo das mulheres, era um tênizinho branco de friso rosa, um clássico, né, gente? Não vou desenvolver, não. De cano alto, né, o cano alto era muito usado pelos homens e pouco pelas mulheres, né? Mas como a ginástica aeróbica tinha muito impacto, e muitas torções. Então, o cano alto para as mulheres também foi feito para a prática da ginástica aeróbica na academia. Então, a marca Pony foi uma de grande sucesso, né, os Powers Pads, então, também jogos de ginástica aeróbica, né, no telão. Temos hoje os jogos de Wii, por exemplo, né, o famoso Just Dance, que o pessoal adora. Então, nós tínhamos a ginástica aeróbica também sendo veiculada em produtos dietéticos. Então, para você emagrecer, estar com o corpo, né, na boa forma, então aí vem a Coca-Cola Diet, vem o iogurte Diet, então, a linha Diet, né, o adoçante, na verdade, se institui como um grande parceiro, um impulsionador, desse movimento da ginástica de academia, né, então é bem interessante. Leite desnatado, né, então, leite com pouca gordura, então tudo isso foi construindo uma lógica dessa questão do corpo na academia, né, então com essa ajuda de produtos alimentivos, inclusive as roupas, né, quer dizer, eram figurinos e figurinos diferentes para você usar dentro da academia, nas aulas, assim, assado, era o bundo de roupas. Era mesmo. Eu lembro que o supra-sumo do momento era combinar o colão com a polaina, né, com a faxinha, eu era uma dessa, né, então que a doze era isso, né, e foi muito interessante porque isso também apareceu no estudo, panha da Lupo, que lança uma meia de ginástica com lycra para se fazer a ginástica aeróbica, a ginástica de academia, né, então os colãs, de milos, né, se você lembra bem, exatamente, os colãs também aparecem de ginástica de academia e não os colãs de competição da ginástica, né, então nós temos essa valiação, né, houve também uma propaganda, por exemplo, do OB, do absorvente íntimo, use o OB para a sua aula de ginástica de academia naqueles dias, né, então, olha como toda uma produção foi sendo feita, né, para que isso se constituísse, de fato, como uma prática corriqueira, teve até propaganda, gente, de secador de cabelo, para que a mulher que trabalha saísse rapidamente da academia tomada, né, então ela ia para a academia, tomava um banho, secava o cabelo porque suava muito, na ginástica aeróbica, né, e já saía linda e formosa para o seu trabalho, e a Tatiana lembra bem, né, da Jane Fonda, da Jane Fonda, né, eu tenho a falar dela aqui com relação aos manuais, né, então eu já vou também engatar nesse tema, como a Miranda bem lembrou, nós não tínhamos uma formação muito sólida de profissionais de educação física para a ginástica de academia, geralmente aquelas, entre aspas, ratas de academia, né, iam, que ficavam sempre na frente, fazendo tudo perfeito, eram aquelas que viravam depois professoras, né, isso foi muito gradativo, né, essa formação docente para a ginástica de academia, e numa época que nós não tínhamos também o CONFEF, ou seja, não tínhamos um conselho para também defender, né, a nossa categoria, enfim, então qualquer um poderia ensinar a ginástica de academia, essa é a verdade, né, que fosse bem aí sucedido e tivesse um corpo daqueles que as alunas, entre aspas, desejavam, né, para se espelhar, então uma das grandes ícones, né, desse movimento é a Jane Fonda, né, que tem um protagonismo ao lançar, né, um LP com músicas e um vídeo, uma fita de videocassete com um manual, né, o chamado workout, então a Jane Fonda, ela tem um papel muito importante, né, porque ela, entre aspas, populariza um material didático, né, ou seja, ela cria um manual que é imagético e também escrito justamente para, entre aspas, guiar, né, esses novos profissionais que estavam atuando com a academia, então a dona de casa podia fazer ou, né, também isso capacitava professores do que nós também, do que eu também publiquei num artigo, já que essa lá é atuada científica, né, num artigo que eu falei sobre o body system, o body system fez a mesma coisa, né, padronizou aulas, fez manuais, de 90, é, as, os métodos ou, ou, as aulas do body system, é, pacotes fechados, Jane Fonda foi a grande protagonista, e é interessante eu mencionar aqui um filme que vale a pena vocês verem, né, acho que sempre as artes dialogam muito bem, né, com a nossa produção científica, que chama-se Jane Fonda em cinco atos, é um documentário, né, na qual ela é a protagonista, e, resumindo a ópera, num dos, num dos, dos atos, ela fala sobre a produção desse vídeo, né, então é bem interessante quem quiser se aprofundar, então, realmente, a Jane Fonda tem um papel fundamental, né, não só no Brasil, em vários países do mundo, porque esse, esse grande documento, os seus vídeos clarizam bastante, e vocês podem na internet, tá, vou ser breve aqui, pra gente poder fechar, até porque nós já estávamos, obrigada, Sarita, nós já estávamos também fechando a live, né, então a gente também já está num tema final, que são os ecos desse estudo na atualidade, então, o que é notório, né, que o Michel Foucault fala muito, inclusive com relação à ginástica dos métodos europeus, né, como esses processos, né, dessa biopolítica do poder, esses processos são recorrentes, e eles vão impactar na sociedade de diferentes modos, né, inclusive em diferentes práticas, então, eu percebo claramente que esse da ginástica também vem ocorrendo com outras muitas a ela, né, como, por exemplo, o movimento do crossfit, muito forte hoje, e que está passando e está produzindo do mesmo modo que a ginástica de academia na década de 80. e aí não estou te ouvindo, Olá, olá, olá. Tá me ouvindo? Agora travou as duas, olha que legal. Tá me ouvindo, Lika? Mas... Então, gente, já que o som da Lika não tá saindo, eu acho que esse final da live vai ter que ser discutido um outro momento, né? Que seriam as repercussões de tudo isso na atualidade. Então, eu acho que é esse final que acabou não podendo ser concluído, né? Porque eu acho que toda pesquisa que ela fez foi na década de 80, mas as discussões e as suas repercussões vêm ao longo desse tempo e a atualidade tem muita coisa pra ser colocada, né? Então, eu acho que a Lika com certeza vai oportunizar, a aula pede, vai oportunizar outro momento pra que essa discussão prossiga, que eu acho que as pessoas têm interesse e seguramente eles vão poder proporcionar novamente essa ocasião. Então, em nome de... Entrou, que curtiu, e depois lá no... Esse vídeo da live do que foi feito tá lá gravado, vocês vão poder acessar, e que seguramente o grupo, né, coordenado pela Lika vai trazer um outro momento pra cá, tá bom? Muito obrigada! Obrigada, Lika, por eu ter participado, poder conversar com você sobre esse assunto, e foi bem legal ver todas essas pessoas envolvidas aqui com vocês. Um grande abraço a todos e muito obrigada! Tchau! Tchau!